Rodrigo Caio, de saída do Flamengo? Outro zagueiro na mira? Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. E que dá um trabalho terrível, né? Pois é, mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Dia de jogo do Mengão, pensamento positivo, todo mundo feliz, antes e espero que depois do jogo também, a felicidade traz coisas felizes. Então galera, like e se inscreva no canal. Vamos lá, é assim? Com certeza. Bom, bora começar porque já já... Tem Mengão. Tem Mengão. Tem Mengão. E eu vou começar logo chutando balde, é assim que funciona. Galera, a questão de mais ou menos uns 3, 4 meses, nós divulgamos o interesse do Flamengo na contratação do zagueiro que começou a carreira no Santos e hoje está em Portugal, no Benfica. Lucas Veríssimo, 27 anos de idade. Bom jogador, sim. Até vestiu a camisa da seleção brasileira. Um excelente atleta. Porém, sofre, assim como alguns outros jogadores que nós temos no elenco, com contusões. Inclusive, ele ficou contundido de novembro de 2021 a... Novembro de 2022. Ou seja, um ano parado do futebol. Daí pra frente, o jogador vem tentando recuperar condicionamento físico, forma e titularidade. Coisa que tem sido difícil no Benfica. A diretoria do Flamengo já observa o jogador há um bom tempo. Porém, qual é a cisma? Histórico de lesões. Exatamente. O histórico de lesões que é muito grande. E isso faz com que a diretoria do Flamengo fique retraída. E me deixou esperto e chamou a atenção pra uma outra situação. Há alguns programas atrás, nós começamos a divulgar o interesse do Flamengo em jogadores acima dos 30 anos. O que venhamos e convenhamos? Pro nosso time, acho que não vai resolver muita coisa. Precisa de quê? Sangue novo. Aí, o Flamengo começa a mudar um pouquinho o enfoque. Ele sai pra jogadores acima de 30, vai pra abaixo de 30. Porém, jogadores que têm problemas crônicos de contusão. Não é preocupante? São três, na verdade, né? Tem o Alan, tem o Delacruz e agora o Lucas Veríssimo. Pois é, o Alan saiu de contusão há pouco tempo. Lucas Veríssimo, um ano fora. Delacruz também tem um retrospecto de contusões. Mas, que venhamos e convenhamos, é invejável, não é? A lista é grande, minha gente. Pergunta que vos faço. Vocês acham que em cima desses valores de investimento versus o retrospecto negativo de contusões desses atletas são jogadores viáveis pro nosso elenco? Jogadores bons? Todos são. Sem questionamento. Porém, de que adianta nós termos jogadores bons que não jogam? Os exemplos estão hoje no nosso time. A se pensar, amigos. Seguindo de notícias, ainda ontem falamos sobre o filho de Zeus, Hércules, que novamente voltava ao radar do Flamengo. Maravilha! Hoje, a dona Raíssa Simplício vem com a seguinte informação. Não é só o Flamengo que tem interesse. Times grandes da Itália também observam o jogador. E detalhe, por lá, ele vem sendo chamado de o novo Ederson, que, por coincidência, também era um meio campista do Fortaleza. Se o Flamengo realmente tem um interesse na contratação do filho de Zeus, é bom correr, porque senão vai perder a concorrência. Os caras estão vindo forte e a janela logo, logo se abre. Já ouviram aquele ditado que o bom filho a casa torna? Aparentemente, esse vai ser o desfecho da história de um dos alicerces da nossa história de 2019 para cá. Falo de quem? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, hoje, 29 anos, salário 650 mil reais, é um jogador que, dentro do Flamengo, a diretoria, Sampaoli, não estão se empenhando muito na continuidade do atleta Lanagave. Por quê? O baixo rendimento motivado pelas contusões tem feito com que Rodrigo Caio pouco participe dos momentos decisivos do Flamengo. E, particularmente, adoro o futebol do Rodrigo Caio, não é a primeira vez que falo isso, e não será a última. É um jogador de caráter como ser humano e atleta em campo. Ou seja, tem todas as qualidades que um indivíduo deve ter. Ele possui. Mas, a realidade, ela tem que ser encarada de frente. Realmente, o desempenho de Rodrigo não vem atendendo às necessidades. E, dentro de uma mentalidade de reformulação, que, espero, seja verdadeira isso dentro do Flamengo, as peças têm que ser alteradas, têm que mexer na ferida e fazer com que as coisas comecem a funcionar. Dentro dessa situação, aparece o São Paulo, time ao qual formou o Rodrigo, interessado na contratação do jogador. Aparentemente, seria unir o útil ao agradável ao São Paulo? Sim, lamentável para nós? Sim, sim, principalmente para mim. E nunca vou deixar de falar isso, por ser admirador desse atleta. Porém, se esse for o caminho destinado a Rodrigo, que vá com Deus e que tenha uma excelente sorte, ele merece. Vai deixar saudade. Muita, muita. O nosso xerife será único. O nosso xerife. Bom, galera, seguindo com as notícias, após quatro anos, hoje teremos mais um Flamengo e Cruzeiro. Já fazia tempo que eu não me recordava desse clássico. Eu não sei o porquê. Não entendo o porquê, mas bora lá, segue o jogo. Pois é. Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram 79 vezes. E o confronto é considerado bem equilibrado. Vejam só. Das 79 partidas, o Flamengo venceu 30. O Cruzeiro venceu 28. E empates foram 21. Bem equilibrado. Ah, mas o jogo hoje é dentro do Maracanã. Também temos números de jogos entre as duas equipes no Maracanã. Vamos lá. Foram 30 embates dentro do Maracanã. Em 14, o Flamengo saiu vitorioso. Em 10, foi o Cruzeiro. E houve 6 empates entre as duas equipes. Então agora devemos considerar 15 vitórias do Flamengo. Outro número bem equilibrado são os gols. O Flamengo fez 94 gols no Cruzeiro. E o Cruzeiro, 83 no Flamengo. Que também vai mudar. Hoje é 96. Apesar de ser números bem equilibrados, Flamengo, vamos continuar com essa vantagem? Afinal de contas, estamos na frente em todos os números, né? Já dei os números que vão seguir a partir dessa partida, entendeu? Então tá bom. Vamos anotar aí, galera. Bom, e só pra lembrar, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje, logo mais às 18h30 no Maracanã. A transmissão ficará por conta do canal Premiere. E lembrando a todos vocês que após a partida, nós entraremos com a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Vem com a gente, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Acabou o jogo, corre todo mundo pra cá pra gente bater aquele papo super legal que vocês já conhecem. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando o quê, meu filho ou minha filha? Ajuda a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes e eu acho que vocês entenderam a indireta, né? Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês. Ó, sorte pra nós na partida de logo mais e até a nossa live. Ah, hoje nós vamos chutar o balde com esses jogos horrorosos que a gente vem assistindo. Vai estar todo mundo feliz hoje, tenho certeza, valeu? Uma boa tarde, minha galera, e até mais.